O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 E aí A gente pode igualar para a unha liga de dito ouro, para colocar a unha liga de dito. Comparir a unha, como é que são centímetros. Então, vamos lá. O fio é a 3.3 e o fio é a 3.0 e o fio é a 3.0. Essa é a 3.0 e o fio é a 3.0 e o fio é a 3.0. Então, vamos 1-3 na trilha direta, 3 00", quando vai 3,6 e 5A, em torno 85 mil reais, vou fazer o poitrão que está em baixo, em torno 32 mil reais, Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O modelo de pizza é inútil e isso é muito simples! Portanto, a uma coisa, como a pergunta, está empesar no arro, o arrochamento tem uma forma mais uma massa de maio o arrochamento tem uma fichinha no arrochamento e o que você... é complicado porque você não sabe a machete mas agora você pode te ver com machete e...pardon você pode te ver com o bima e por isso aqui tem que te ver com a noiva e...vola...vola o que você já viu aqui é sêli é um homem Muito simples, simples, muito simples. Como bonjour, como bonjour, como bonjour. Nós vamos fazer isso aqui. 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 Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Depois vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Então, obviamente aqui existe a cada um. O!! Coro é outro então vamos fazer a parte do cacang� Quando se torne com a parte do cacangang Ele vai com o teste E a corretina Aqui é o teste Ele vai com a tomada E a corretina Porque se torne que o cacangangang Eu vou ter. Olha agora Então, vamos lá, vamos lá. Então, eu vou fazer isso aqui. Só que eu vou fazer isso aqui. Como você está aqui no espírito, como você está aqui. Você está aqui no espírito, você vai fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Depois eu vou fazer isso aqui. Depois eu vou fazer isso aqui. Isso é muito fácil. e da fácil. Like a família, Like, Like! Como vocês gostam de like, s'il vous pls? Tudo isso é como vocês estão, mas não todos gostam de like. Bota like vocês. S'il vous pls, vocês gostam de like. Vocês gostam de like. E isso vai bem, 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 vai bem. E aí, depois de vocês terem ligado a nós, bota, nos d� errê a água, Certo? V haja bonata . E aí ele vai pegar o olho na mão. E aí ele vai pegar os olhos, e as você precisa, e aí ele vai pegar ainha de face de óleo. Ele vai pegar ainha de face de óleo e ele vai pegar ainha de face de óleo. Então, quando você quer fazer ainha de água, na mão da água, E aí, minha família, nós vamos agradecer a todos vocês, agradecer a todos vocês. Então, nós aprendemos todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, todos os dias que eu tenho uma boa conta do C, tem uma valeria de 15 centímetros. E quando eu tenho uma valeria de 15 centímetros, eu tenho uma valeria de 15 centímetros. Então, eu tenho uma valeria de 15 centímetros. E isso é muito bom. Obrigado, obrigado, obrigado à sua família, obrigado por estar aqui. Obrigado, Cuisine Yannick, obrigado, Rebeca, Aimele Presse, obrigado, Victoria, Arobas Gazette Officiel, obrigado, Stop Violence, obrigado, Mimis Lelunga, merci, Fondation Yvonne, mérsí, mérsí, mérsí bachin ou nyou sobran, mérsí De Lafanga TV. Mérsí, mérsí, mérsí nabarô, nyou sobran em assustado. Mérsí nabarô y�ר sfarada, mérsí, mâce à M라 Michéline. Obrigado. Obrigado. Obrigado.